E Hopkins precisou que um psiquiatra psicopata cruzasse o seu caminho para se consagrar definitivamente em O Silêncio dos Inocentes. Como passa praticamente o filme inteiro engaiolado, Hopkins valeu-se de olhos. O ator britânico abriu o jogo sobre uma de suas inspirações para a voz de Hannibal, o canibal. O computador Hall 9000, de 2001, O Modicéia no Espaço. O cérebro artificial da obra-prima de Stanley Kubrick se rebela contra os astronautas e transforma a missão num pesadelo. Legenda Adriana Zanotto